Detox Produções, o número 1 da NET Tu tens vitória nesta vida Não significa estar bem de saúde Assustamos, morremos Deixamos as pessoas que estão hospitalizadas com doenças graves Ele doce, menino da rua Eu sou aquele menino que dormia na igreja Estou aqui Eu sou aquele menino que dormia na rua Estou aqui Estou aqui Estou aqui Me bate em palmas Estou aqui Estou aqui Me bate em palmas Me ajuda só Me ajuda só Me bate em palmas Me ajuda só Me ajuda só Me bate em palmas Já sofri muito neste mundo Sem pai, sem mãe Fui criado pelo avô Que também lutou comigo Dormi na igreja, acordar na igreja Depois da minha avó morrer Pedir ajuda no dia Pedir ajuda no dia Na minha tia Não me ajudaram Fiquei menino da rua Dormi na rua, acordar na rua Eu sou uma chuva Eu sou uma chuva de noite, irmão Você sente Quem não conhece a tua história Nunca vou falar da tua vida Canta comigo, meu povo Ninguém te ocupa Eu sou aquele menino Que dormia na igreja Estou aqui Eu sou aquele menino Que dormia na rua Estou aqui Estou aqui Estou aqui Me bate em palmas Estou aqui Estou aqui Me bate em palmas Me ajuda só Me ajuda só Me bate em palmas Me ajuda só Me ajuda só Me bate em palmas Quem nem sabe de onde eu fui Ouvi da luta norte Pra Luanda Procura da segunda parte Conheci o meu amigo Aprendi muito com ele Me deu uma monta Pra trabalhar Eu com 25 anos Já fazia serviço de segurança Eu pensava que era só De 50 até 60 Afinal de sofrimento Não tem idade Perdi a esperança Vendia bicho na praça dos Coaza Quem me conhece Conta a minha história Pensava que a vida não era pra mim Hoje eu tenho negócio Ganho emprego nos meus irmãos A minha luta não foi em vão Papá Munene Papá Munene Eu sou Aquele menino Que dormia na igreja Estou aqui Eu sou Aquele menino Que dormia na rua Estou aqui Estou aqui Estou aqui Me bate em palmas Estou aqui Estou aqui Me bate em palmas Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me bate em palmas Tudo o que passa aqui vira sucesso.